Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Everton, sou empreendedor digital. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o arsenal, uma das ferramentas do curso Rebelião 12 Horas, que faz money pages em segundos. Com essa ferramenta você vai criar páginas aí de vendas de captura, de email marketing, de obrigado, para você estar usando os seus negócios, os seus orçamentos, que você vai aprender junto com o curso Rebelião 12 Horas. Bom pessoal, nós estamos aqui na tela do meu computador, com o arsenal já aberto. De cara você já pode ver que é uma ferramenta muito simples de estar usando, beleza? O que você precisa saber aqui para estar mexendo, para estar configurando suas páginas dentro do arsenal? Aqui no dashboard você vai ter todas as páginas, todos os funis, recompensa que você tem cadastrado, quantidade de leads. No dashboard nada mais é o que o seu painel, é onde você vai ver suas métricas, seus leads, a quantidade de páginas que você tem. Aqui na opção de funis você vai ver todos os seus funis que você tem criado, tá? Então, aqui por exemplo eu tenho dois funis que eu criei de teste. Aqui em funis você vai ver todos os funis que você tem ativos. E se você clicar aqui nesses três pontinhos, você vai ver que tem algumas opções como visualizar, editar, páginas e duplicar e remover, tá? Se você clicar em páginas, você vai ver todas as páginas que tem cadastradas nesse funil. Se você clicar em duplicar, você vai duplicar esse funil. E se você clicar em visualizar, você vai visualizar, tá? E você vai estar removendo facilmente, clicando em remover. Se você vir aqui nessa terceira opção, que é criar funil, você vai preencher todas as informações necessárias para você estar criando o seu funil, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome do funil teste. Você vai colocar um endereço, um URL em teste pra você, tá? Então eu vou colocar aqui teste.com.br O nome da loja, por exemplo, eu vou colocar Everton Marketing E um e-mail que você precisa. Criando aqui o seu funil, você pode vir aqui em ver páginas E você vai ter aquelas de os páginas padrões que é de privacidade a termos de uso, tá? Se você vir aqui e criar página, você vai vir pra essa tela onde você vai fazer a criação de uma nova página, tá? Então eu vou colocar aqui página de vendas. Depois de você ter renomeado a sua página, você vai selecionar uma das opções abaixo, que é o tipo de página. Você vai escolher entre página de captura, página de vendas e página de obrigado, tá? Então eu vou colocar aqui página de vendas pra ficar mais fácil. E depois disso você clica em avançar. Clicando em avançar, você já vai ter salvo a sua nova página, tá? Mas tem algumas configurações essenciais aqui. Você tem que escolher o modelo da sua página de vendas. Pra isso você vai vir aqui em modelo. E você vai estar escolhendo uma das opções aqui embaixo das páginas de vendas, tá? Se você quiser visualizar, você pode dar um clique aqui na lupa. Que você vai visualizar como é a página de vendas dessa ferramenta. Pra você estar escolhendo a sua página de vendas, você vai vir aqui em utilizar. Quando você clicar, vai ficar com essa opção aqui com o nome escolhido. Você rola a página pra baixo e confirma a sua escolha. Feito isso, você já vai ter salvo a sua nova página e escolhido o modelo pra essa página. Pra você editar ela é muito simples. Você vai vir aqui em editar layout e vai abrir essa página de edição que é super simples. Apenas alguns cliques você consegue fazer toda a configuração da sua página de vendas, beleza? Eu vou estar mostrando aqui só um exemplo. Por exemplo, eu quero mudar aqui essa headline em amarelo pra página de vendas teste, tá? Você pode estar alterando o tamanho da fonte, o estilo da fonte, qual fonte você quer usar, entendeu? Então, é como se você estivesse editando dentro do Word do seu computador. Então, isso aqui é muito simples de você estar usando, criar suas páginas de vendas, captura de e-mail, pra estar usando o seu negócio, que isso aqui vai ficar uma coisa mais profissional. Inclusive, vai ser uma coisa única, porque você vai estar criando do seu jeito, tá? Aí ninguém pode dizer que você vai estar copiando na internet, beleza? Depois de você ter feito a sua página, você é só vir aqui e publicar a página, que ela vai estar publicada. Aqui em recompensas, nessa opção, se você clicar aqui em adicionar recompensa digital, você vai estar adicionando uma recompensa que você quer dar à pessoa, tá? Então, você pode fazer todo o cadastro aqui da sua recompensa e estar colocando no seu negócio. Nessa parte aqui de leads, é onde você vai ter todo o controle dos seus leads que vai entrar nas suas páginas, beleza? Então, se você vir aqui, você pode estar exportando os leads que você tiver aqui, naturalmente. Você vai exportar aqui na plataforma Excel. E esse Droppix aqui nada mais é que um editor de imagem online que você pode estar autorizando para melhorar a sua performance com os Money Pages, tá? Dentro do arsenal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou fazer a criação da página aqui nesse vídeo, porque vai ficar um vídeo muito longo. Mas eu posso fazer aqui a página e mostrar para vocês depois, no próximo vídeo, tá? Então, essa aula só foi para mostrar por dentro da plataforma, para você ver que é muito fácil estar criando essas páginas para você usar no seu negócio, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Ative as notificações para você receber os vídeos novos, sempre que eles forem lançados. E se você não conhece o curso Rebelião 12 Horas, de Fernando Nogueira, acesse o primeiro link da descrição, que é o link oficial do produto. Você não vai encontrar outro link mais seguro em nenhum lugar na internet, certo? Então, acesse o primeiro link da descrição. Faça parte da nossa turma de alunos. E entre para a nossa turma de alunos para você estar fazendo várias vendas em 12 horas, o que um afiliado normal faria em 30 dias, certo? Então, se você quiser reconhecer o Rebelião 12 Horas, acesse o link da descrição, que eu garanto a você que você não vai se arrepender, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui!